Portas fechadas Na TV24 vamos falar com músicos sobre música, sobre a vida ou sobre o dia-a-dia. Miguel Gameiro faz 20 anos de carreira com o Spol Norte. E quando canta a canção, chega uma altura em que mais uma vez par de cantar porque as pessoas tomam conta da canção. Mas tem outra vida para além disso. Sou-me apaixonado pela gastronomia. Abrir um restaurante está nos teus planos ou não? Está nos meus planos. Grandes músicas dão grandes conversas. Como é que pensas escrever o teu futuro? Ah, bem, não sei. Eu não vivo muito o futuro. Eu sou muito mais do presente e de viver os dias e o dia de cada vez. No Tom Certo com Miguel Gameiro. Sábado à noite, na TV24.